Música Moda sertaneja, cachaça e mulher, tudo que é butete tá virando cabaré Moda sertaneja, cachaça e mulher, tudo que é butete tá virando cabaré Nós do Jornal União São Paulo estamos aqui hoje no Centro de Tradições Nordestinas Com uma dupla que veio do Rio Grande do Sul pra arrasar em São Paulo Eu tô falando de Rosa Moreno e Platino Eles estão aqui hoje pra gravar o primeiro DVD da dupla Conta pra gente um pouquinho aí dessa expectativa, tá aqui nessa noite Oi Camila, prazer imenso receber a sua visita aqui Receber o Jornal União São Paulo, que é nosso parceiro Em nome também, vou lembrar do meu querido amigo Zé Lima, o Antônio e todo o Grupo União, hein? Gente, as expectativas assim, a gente tá assim muito ansioso É o nosso primeiro DVD como dupla, DVD ao vivo, com banda, balé Foram quatro meses de muito ensaio, de muita preparação, escolha de repertório E eu espero que a galera curta, goste e compartilhe Com certeza! Platino, conta um pouquinho pra gente Como é que foi essa vinda pra São Paulo de vocês, que vocês têm muita história pra contar aí, né? Com certeza! Camila, a gente tinha uma banda no Rio Grande do Sul, banda Blackout Nós fomos chamados pra vir pro programa do Raul Gil Fazer uma apresentação com a música Maria Gasolina, na época, em 2009 Acabamos gostando muito de São Paulo Acabamos desmanchando a nossa banda e montando a dupla Rosa Moreno e Platino, que hoje somam 17 anos É o primeiro DVD ao vivo A gente tem seis DVDs gravados com clipes Mas o ao vivo é o primeiro Entendi! Então tá bom! E agora, conta um pouquinho pra gente Do que o público pode esperar Do repertório, o que vocês têm pra apresentar Só um pouquinho! Olha, o público vai conferir Um sertanejo gostoso O público vai cantar, vai dançar Um repertório assim, as tops sertanejos As músicas do momento Em versões diferentes Vai poder também cantar uns modão Vai ter participação especial Olha, muitas novidades recheadas Mas claro que eu vou cantar aquela música Que é o carro-chefe, nossa, né? Modo sertanejo, a cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Modo sertanejo, a cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré A animação, então, tá garantida, Platino Agora fala um pouquinho Eu já sei, o público também deve saber, né? Vocês cantaram junto com o Leonardo, né? Fizeram uma participação, uma abertura no show dele No nosso jornal, como é que foi? Com certeza, né? O Jornal União São Paulo Completando uma grande festa lá no ABC Juntamente com o Leonardo E nós tivemos a honra de abrir o show do Leonardo A convite do nosso amigo Zé Lima Quero mandar um grande abraço também Porque nós somos, além de clientes, né? Nós somos amigos, parceiros e amigos De todo o grupo União de jornais Especialmente, hoje, o jornal União São Paulo É isso aí, gente Então, a noite, a animação tá garantida, né? O show já já começa Eu desejo pra você, em nome do jornal, pra vocês Muito sucesso, viu? Que essa noite seja inesquecível E que o pessoal curta todas as músicas E compartilhe, como você mesmo falou, né? Vai ser um sucesso, com certeza, gente Parabéns, viu? Com certeza, muito obrigado, né? Desejo igual pra todo mundo E todo mundo, todo o grupo União E estamos aí, em breve Vão estar fazendo o lançamento E levando pessoalmente aí O nosso DVD Muito legal E lembrando também, Camila Que hoje, né? Tem acesso, aqui no CTN Esse DVD gravado Com acessibilidade pra cadeirantes Com pessoas com deficiências A galera pode chegar É térreo Tem toda a entrada franca Tem toda uma acessibilidade especial Pra todos os amigos virem curtir, né? Isso também é muito importante E isso também toca os nossos corações Porque é levar cultura Pra as pessoas E pra todas as pessoas Poderem curtir com a gente É isso aí, é verdade Então, obrigado a todo mundo Que tá convidado aí depois Pra conhecer, né? Com o lançamento Os sucessos de Rosa Moreno e Platina Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Boteco como antes não existe mais E no que bate-papo ficou pra trás Hoje é o batidão que manda na parada E até o bate-esquina tá virando uma balada Dança e amasso pra todo lado Ninguém é de ninguém Tá tudo liberado A gente já conversou com a dupla Conhecemos melhor a história deles E agora a gente não pode ficar de fora nesse show, né? Vem conferir com a gente Moda sertaneja, cachaça e mulher Tudo que é boteco tá virando cabaré Boteco como antes não existe mais E no que bate-papo ficou pra trás Hoje é o batidão que manda na parada E até o bate-esquina tá virando uma balada Dança e amasso pra todo lado Ninguém é de ninguém Tá tudo liberado Fole de sampona e arrasta pé Tudo que é boteco tá virando cabaré